. 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 Olha as grassas Eu não quero ver as grassas O que é isso? É isso? É assim que eu estou fazendo woodwork Oh my god Olha como você está vendo Eu não acredito não sei se eu não acredito o que você vai fazer oh oh o que aconteceu oh o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu oh 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 my oh um brick cementing emerald ore emerald ore i like it full screen emerald ore emerald ore emerald ore emerald ore emerald ore é muito grande então se você gostou de like e eu acho eu acho que eu acho que esse vídeo é muito então eu vejo você no próximo vídeo tchau